Conheça as raças de cachorro mais comuns do Brasil Segundo o IBGE, Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, existem mais de 52 milhões de cachorros no Brasil Entretanto, algumas raças são mais comuns no país do que outras Diversos fatores influenciam para a popularidade do cachorro, como sua personalidade, porte e cuidados com a saúde Além disso, alguns começam a ser mais procurados após um cão de raça aparecer em filmes, séries, novelas, coisas famosas assim Confira a seguir as raças de cachorro mais comuns do Brasil Mas antes de começarmos nossa lista, eu já te peço aquele like maroto e sua inscrição que é de graça E você me ajuda demais a trazer mais conteúdos como esse, fechado? O primeiro cão da nossa lista é o Pug O Pug é conhecido por ser bastante amável, tranquilo e apegado aos seus tutores e tutoras É uma excelente companhia, principalmente para quem está à procura de um cachorro para apartamentos Os cães da raça Pug possuem a síndrome bachicefálica Que é caracterizada por uma série de anomalias na anatomia que causam a dificuldade respiratória Por conta do focinho achatado, eles podem apresentar problemas nas vias nasais e roncos excessivos Além disso, é preciso ter cuidados especiais no verão Pois o calor costuma provocar dificuldade na regulação da temperatura corporal deles Número 2 é o Shih Tzu O Shih Tzu é uma ótima opção para quem busca por cães de companhia Ele é conhecido por ser muito carinhoso, brincalhão e sociável Além disso, não possui o costume de latir Por conta de sua pelagem longa, é preciso dedicar um tempo especial para banho e escovações e tosas Para que os pelos estejam sempre saudáveis e brilhantes Assim como o Pug, o Shih Tzu possui braxicefalia e pode apresentar problemas respiratórios Outro cão que faz parte das raças braxicefálicas é o Bulldog Apesar da cara de cachorro bravo, ele é muito dócil, carinhoso e excelente companhia para tutores e tutoras Que preferem animais menos agitados Apesar de conviver bem com pessoas desconhecidas, ele pode apresentar problemas de convivência com outros animais Por isso é necessário que o pet socialize desde cedo Por conta de seus problemas respiratórios, são indicados atividades físicas e leves De preferência em horários mais frescos e úmidos Além disso, sua anatomia craniana demanda cuidados especiais durante a limpeza Para evitar que suas dobras acumulem fungos e bactérias Quarto, Dash's Hand Dash's Hand, popularmente conhecido como Salsicha É uma das raças mais populares no Brasil há anos Ele é conhecido por ser agitado, brincalhão, curioso, corajoso e um pouco teimoso É ótima opção para quem mora em apartamento pois se adapta bem aos ambientes pequenos Ele também é uma excelente companhia tanto para crianças quanto para pessoas com idade avançada É necessário se atentar aos problemas da coluna Que são frequentemente causados por causa da sua estrutura corporal Para isso, evite escadas e organize sua rotina para o pet Com passeios e exercícios para manter a sua saúde física Além disso, vale destacar que o Dash's Hand tem tendência à obesidade Necessitando de uma alimentação balanceada e completa todos os dias 5. Pastor Alemão O pastor alemão está presente em milhares de casas brasileiras E é ideal para diversas situações Além de ser uma companhia fiel e amável Ele é mundialmente conhecido por ser um exímio com de guarda, farejador e caçador Os cachorros dessa raça costumam ser dóceis e gostam de passar o tempo com seus tutores e tutoras Entretanto, é recomendado que eles socializem desde filhotes e passem por treinamento com profissionais Para que não desenvolva problemas de autoconfiança e indisciplina O poodle é bastante procurado por quem mora em apartamentos e conquista diversas famílias Com sua personalidade dócil, inteligente e simpática Ele também é uma das raças de cachorro que solta poucos pelos e não provocam alergias Ele costuma ter boa resistência física e alta expectativa de vida Além disso, a raça conta com cachorros de vários portes Ideal tanto para quem vive em casas grandes quanto em ambientes compactos como apartamentos Por ser um cão agitado, ele necessita de uma rotina organizada com passeios e atividades físicas Para liberar a energia e evitar o tédio, o estresse e a ansiedade 7. Rottweiler De origem alemã e porte médio, o Rottweiler é uma das raças mais escolhidas por quem procura por cães de guarda Seu treinamento e socialização precisam começar desde cedo Para que o animal não transforme seu instinto de proteção em agressividade Entretanto, apesar da aparência de cão bravo, ele é bastante amável e calmo Conseguindo criar uma relação de confiança e carinho com as crianças Por isso, também é uma ótima recomendação para famílias com filhos e filhas pequenas 8. Labrador O labrador é uma das raças mais queridas, não só no Brasil, mas pelo mundo afora É um cão ativo, brincalhão e com muita energia Então é importante saber que ao cuidar de um, é preciso ter bastante tempo disponível todos os dias para se dedicar a ele O labrador se adapta com facilidade a diversas situações E além de ótima companhia, é um animal excelente para guiar pessoas com deficiência visual E encontrar vítimas de resgate devido ao seu olfato apurado Os principais cuidados com pet estão ligados à pele, por conta da oleosidade Além disso, por pertencer a uma raça grande, agitada e desajeitada É comum que o labrador sofra displasia coxofenoral Patologia caracterizada pela diferença de crescimento do quadril, afetando as articulações 9. Pinscher O Pinscher é uma das raças de cachorro pequeno mais comuns no país Ele é bastante conhecido por ser estressado, arisco e às vezes um pouco agressivo Por outro lado, é extremamente apegado aos tutores Em questão de cuidados, ele é fácil de lidar O Pinscher come pouco e possui pelos curtos, facilitando a limpeza do animal e da casa Mas cuidado, a raça tem ossos frágeis e pode sofrer fraturas com facilidade Por isso é bom evitar abraços fortes e brincadeiras bruscas 10. Golden Retriever O Golden Retriever é uma das raças de cachorro mais inteligentes que existe Sua personalidade dócil, simpática, obediente e brincalhona Faz com que ele seja uma das principais escolhas das famílias brasileiras Apesar de não ser recomendado para guarda, ele é muito indicado para fazer companhia Seja como forma de terapia ou para guiar pessoas com deficiência visual Vale ressaltar que por ser agitado e um pouco atrapalhado, ele pode acabar machucando crianças pequenas Entre os principais cuidados com cachorro estão os pelos e a pele Assim como o labrador O Golden Retriever adora água e costuma se molhar bastante até na hora de se hidratar Me diz nos comentários qual a raça do seu conzinho e se ele está nessa lista E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal Fui